oi rapa, então tem que trazer a chaleira hoje esse café foi café forte do bom é forte, café forte, muito bom e deixa uma lata dessa daí e fica bebendo daquela lata de tinta? é então, é já se começou o vídeo pode dar um like aí pode dar um likezinho aí pra confortar o tempo eu não entendi nada não o que você falou não, bicho fala de novo, repete de novo aí pode dar um likezinho aí pra confortar o tempo eita fala direito, vai pode dar um likezinho aí pra ajudar a gente pode deixar esse negócio aí de like ah, tá bom, agora saiu tá difícil pra confortar ser hoje de novo confalecer hoje confalecer ah, Duda não tem jeito não, é hoje confalecer a gente não é fortalecer não pra fortalecer a gente eu falei confortável aleluia, aleluia bom jeito sai, meu filho saia o saluço saia leva um golinho vai 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 que passa vai vai bater nas costas ali na cabeça tá bom, agora passou deixa eu pegar meu óculos bom, eu acabei de me gasgar com o café não, eu vou tirar esse óculos essa porqueira essa porra é bom pra vista mas eu não aguento esse nome ó, Duda eu tava assistindo o vídeo eu assisti o vídeo aí do menino é um vídeo muito interessante sabe eu gostei pra caramba por quê? deixa eu falar uma pegadinha que eu vi aí o menino falou assim pra mãe ô mãe o avião tá voando não né aí a mãe dele falou assim não aí o menino voltou assim é porque as asas não tão batendo isso foi uma piada? eita do Deus também eu vou te falar porque as asas não tão batendo ô piada danada de boa ei? eu não saí com nada não agora eu vou falar um negócio olha ontem nós foi ali no mato nós foi dei uma volta e vinha pela estrada nós fomos até lá na barragemãe grande a gente não foi foi a antes da barragemãe grande né olhando naquela cerca ó já entrou dois calangos festa de calangos é deixa ela agatixa estão subindo elas gostam de entrar e e e e assim né eu tenho medo delas essas bichinhas? aham poxa por quê? eu tenho medo não 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 precisa ter medo deixa elas subindo na parede eu vou pegar elas eu vou matar o senhor não pode matar a bichinha olha irmão tem a casa de magangá parece o rei do touro ali tudo bem deixa lá casa do rei do touro é gente falta muito sabe falta muito falta muito a gente pra gente ganhar dinheiro? não é nem pra gente ganhar dinheiro né falta muito pra tudo né ganhar a placa de um milhão daqui a um bom tempo a gente vai ganhar daqui a mil anos é mas tá bom o negócio é olha o negócio é aqui aqui na nossa região aqui na nossa região gente é complicado demais tá é muito complicado demais eu nunca vi um lugar ele é não tem emprego não tem muita criatividade social não sei o que é um negócio preso sabe é um negócio preso aqui é um negócio preso é é agricultura ela é bem bem precária bem ruim aqui sabe chove fora de época às vezes o ano vem bom mas não é na época de planta quando é no tempo da planta não chove e as pessoas perdem e e no próximo ano as pessoas ficam mais sem dinheiro e e e não tem atividade atividade na área da construção é é pouca demais na agricultura é pouca demais o que mais movimenta aqui são a a precária que são criação de gado essas coisas que também não é lá essas coisas são gadinho de família coisinhas pequenas que só dá mesmo pra você viver bem apertado entendeu não tem esse negócio aqui não tem esse negócio de riqueza não aqui não tem esse negócio de riqueza não sabe não tem esse negócio Obrigado.